Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Quem vos fala é o Molusquete Bom, no último episódio, né, o último episódio provavelmente deve ter saído Se você não assistiu, vocês deviam assistir de Andere Simulator Eu falei coisas que não fazem sentido em Andere Simulator Nesse episódio eu vim apresentar pra você cinco coisas Ou mais, né, acho que mais algumas coisinhas, mais do que cinco aqui Porque eu me empolguei que eu adicionaria em Andere Simulator Pra tornar o jogo um pouco melhor, um pouco mais divertido, um pouco mais dinâmico Não vou considerar quem é que tá desenvolvendo o jogo agora Porque se tudo que eu disser aqui for adicionado no jogo Pode ter certeza, eu vou morrer e o jogo não vai tá pronto Mas, né, se fosse eu desenvolvendo, tivesse planejamento direito Tivesse tudo ok e fosse adicionar coisas novas Seria isso que eu vou falar pra vocês agora Então sejam bem-vindos, já deixe o seu gostei aí, seu likezinho Se você não é inscrito, se inscreva no canal E vamos embora Bom, uma das coisas que me incomoda bastante no jogo de Andere Simulator É que Andere Simulator, ele se baseia basicamente, né O jogo se passa basicamente na volta dentro da escola É uma coisa que a gente sabe que é normal, né Porque ele é um jogo que envolve uma vida de uma estudante dentro de uma escola Que se apaixona por um menino dentro de uma escola e boa parte da trama se trata aqui Mas eu adicionaria atividades além da escola Alguma atividade na cidade, alguma outra coisa para fazer além desse ambiente escolar, né Interações na cidade, tasks, minigames, quem sabe Bom, quando a gente vai estudar, né A gente tem que marcar esses itens aqui como se fosse upgrade e tudo mais Eu acho isso legal Entretanto, eu adicionaria uma coisa que muita gente não iria gostar Que se chama basicamente um sistema de provas Sim, você iria estudar alguma parada E você faria uma prova dentro do jogo Porque não faz sentido tu vir aqui só para estudar na escola E não ter provas, né Eu sei que pode ser meio idiota isso Mas dá uma imersão maior que tu tá numa escola E não simplesmente sentando numa cadeira para ter aula e passar o tempo Então eu colocaria algum sistema de provas Onde tu deveria realmente fazer como se fosse minigames Ou tarefas específicas Para aqui, né Ter boas notas E eu acho que tendo boas notas Isso te daria um final especial Ou alguma coisa específica no jogo Bom, uma das coisas que a gente sabe de Ander Simulator É que a personagem principal Ela não muda a sua fisionomia A sua imagem, o desenho da Yantia Entretanto, eu adicionaria um sistema de personalização Onde a gente poderia fazer a nossa protagonista Feminina ou masculina Do jeito que a gente quisesse Claro, isso afetaria as animações Seria um processo mais complicado É óbvio que sim Mas seria muito legal a gente criar uma personagem Parecida com a gente Ou parecida com algum personagem que a gente cria E não precisar ter sempre esse mesmo padrão de personagem Pode ser que ter esse padrão Dessa característica da personagem Cabelo escuro, partido ao meio Cabo de cavalo atrás Seja a própria construção da Yano Eu acho que isso faz sentido Enquanto história Mas a gente poderia criar a fisionomia Da nossa nova Yano Entende? Eu sei que é meio controverso Mas eu acredito que seria legal Personalizar A aparência dos personagens Bizarro Mas interessante Bom, outra coisa que eu adicionaria Também seria Algum sistema pra tu cuidar da tua casa Sim, eu sei A Yano vive sozinha Porque os pais foram viajar Entretanto, né Não é ir pra escola E voltar a ir dormir E ir pra escola E voltar a dormir Que se cuida de uma casa Eu acredito que dê Eu colocaria algum sisteminha Que tu tem Tipo Faça a sua comida Prepare seu lanche Limpe a casa Sabe? Arrume a sua casa Passe aspirador Algo assim Só pra dar uma dinamicidade na casa Porque parece que a casa Simplesmente se resume em Dormir Pegar item E ir embora Dormir Pegar item E ir embora Então parece que a casa É meio que um caminho Não um cenário em si De Própria mente do jogo Eu daria um pouquinho mais de vida Como tipo Meu, tu mora sozinha Beleza Mas tu tem que cuidar Te cuidar Tem que cuidar da casa Tem que cuidar da tua comida Tem que fazer os bagulhos, irmão Senão tu vai Acumular lixo no banheiro Por exemplo Pra tornar um jogo um pouquinho mais realista É um pouco mais difícil? Sim, é um pouco mais difícil Mas é mais realista Outra coisa que eu mudaria Obviamente É botar um jogo em português Porque nem todo mundo Sabe E as palavras em inglês Ou sabe inglês fluentemente Para compreender a história do jogo Ou até as falas Então Obviamente Eu adicionaria Linguagem em português Ou em qualquer outra língua Que as pessoas compreendessem Uma das coisas mais legais Uma das coisas mais legais atualmente De Yandere Simulator É a grande variedade de personagens E eu adicionaria sidequests Não simplesmente tasks Que dá da gente fazer aqui Tasks para a pessoa Mas sidequests Pode ser na escola Pode ser na cidade Pode ser em casa Que contam a história de personagens De Yandere Simulator Eu acho que isso ia ser Muito legal E iria ajudar muito A gente compreender um pouco mais Esses personagens Que a gente trata como NPCs Parece objetos mortos do jogo Porque parece que as únicas coisas Que nos interessam atualmente Em Yandere Simulator É a Haibaru A Osana O Senpai E o resto É simplesmente o resto De pessoas aleatórias Então imagina se tu conhece Essa menina aqui do lado Conhece um pouco a história dela Tu vira amiga dela Porque tu fez uma tarefa Para ela Porque tu fez uma sidequest Que tu se encontrou com ela Num café lá na cidade Pô É legal né Dá uma imersão Tu cria uma relação Com uma personagem E não trata ela simplesmente Como uma NPC Que tem tarefas A se cumprir Eu acho que Criar sidequests Que a Iano Pode se aproximar De outras pessoas Daria mais vida Para o jogo Bom Outra coisa Muito interessante É que eu pensaria Em passagem de anos No máximo Três anos A duração De Yandere Simulator Eu sei Que o jogo Tem dez semanas Porque são dez rivais Mas Seria muito interessante Se a gente visse A Iano Como se fosse Uma DLC Ou algo do tipo No terceiro ano Porque Yandere Simulator Se passa Quando a Iano Está no segundo ano Do médio Podemos dizer assim Ela é da classe 2.1 A gente não sabe Como foi o primeiro ano Dela Pode ser um Prequel De Yandere Simulator Contando a história Da Iano No primeiro ano E a DLC Ou continuação Seria a Iano Como a formanda A Iano Como a veterana Na terceira classe Na turma 3.1 O que acontece Após Yandere Simulator E o que Antecede A história De Yandere Simulator Com a Iano Seria bem interessante Tanto um prequel Como uma DLC Bom Além do ambiente escolar E eu disse a questão Da cidade Anteriormente Eu pensaria Em colocar Trabalhos De meio turno A gente sabe Que em Yandere Simulator O período escolar Deles É O que a gente Chama de integral É integral Porque é manhã E tarde Só que dependendo Se tu conseguir Tu pode Trabalhar a noite E aí Se tu explora a cidade Tu poderia Ir trabalhar Em diversas coisas Não simplesmente Sendo a mina Que entrega café Como é o que dá Até agora Mas trabalhar Em outros Empregos Em tanto tipo Ter uma vida Dentro da escola E ter uma vida Fora da escola Onde você pode Jogar minigames E trabalhar Em outros empregos Por fim Uma das coisas Que eu acho que Seria muito legal Para dar uma vida A mais Nesse jogo Seria ter Eventos especiais Então por exemplo Se Alguma semana De alguma rival Se passa no Halloween Tivesse Toda uma Semana A escola Seria tematizada A gente Usasse O salão Ali O ginásio Da escola Para fazer Uma festa De Halloween Da escola E aí As personagens Todos os alunos Iriam se fantasiar E teriam eventos Especiais Assim como Muitos jogos Tem datas especiais Eventos especiais E André E André Simulator Eu acho que Seria muito legal Por exemplo Imagina se tem Um Winter Classes Da escola De Academy High Uma grande competição De natação Ou quem sabe Uma grande competição De atletismo Ou até De basquete Ou futsal Ou algo do tipo Aqui no ginásio Isso daria um pouco Mais de vida Para o jogo E tiraria um pouco Da rotina Que os personagens Fazer sempre A mesma coisa Bom pessoal Basicamente o vídeo É isso Eram alguns detalhes Que enquanto Eu gravava Aqui para vocês E pensava Eu fui anotando E disse Nossa seria muito legal Trazer isso para a galera Porque é uma coisa Que eu acho que Eu nunca parei Assim para comentar Com vocês Coisas que eu adicionaria Em André Simulator Se eu fosse o desenvolvedor Coisas que eu faria Que mexeria E eu acho que Essas ideias Dariam um pouco Mais de vida E imersão Para esse jogo Que incrivelmente Ele está bem avançado Ele tem Ele está ao vivo Mas ele podia ser Mais vivo ainda Ser um pouquinho Mais realista Com algumas coisas E eu acho que Essas coisas Que eu apontei aqui Ajudariam bastante A dar um pouco Mais de vida Para André Simulator É isso aí Espero que vocês Tenham gostado O comento Que você achou Um abraço Do Molusquete E me diz O que que tu adicionaria Se tu pudesse Em André Simulator Valeu Falou